Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, sumi, sumi mesmo Esse tá sendo o primeiro vídeo do ano de 2018 E quero dizer pra vocês muito obrigado por continuarem acompanhando o meu canal Por mandarem perguntas, por terem esse feedback Vocês estão sempre falando comigo Isso não me incomoda, é um prazer muito grande E eu quero hoje com essa camisa nova que eu achei muito linda, gente, que eu comprei Quero gravar um vídeo pra vocês Todo engomadinho eu tô hoje Não, tô brincando Quero gravar um vídeo pra vocês pra contar umas novidades Esse primeiro vídeo não vai ter uma temática de alguma coisa sobre a Rússia em específico Mas sobre o canal Primeiro de tudo eu quero anunciar a vocês que eu tô fazendo a mudança no nome do canal O link dele vai ser o mesmo Youtube barra amigos da Rússia Que somos todos nós Essa família que ama a Rússia, né? Esses brasileiros que acreditam na relação entre o Brasil e a Rússia Bom, mas eu mudei Tirei um S daí Agora tá uma coisa mais pessoal Continuamos Correita Errei agora Continuamos sendo uma família Mas o nome tá amigo da Rússia por um porém Passei um momento muito difícil Muito difícil mesmo financeiro Como vocês sabem, minha mãe faleceu final de 2016 E eu fui morar com meu irmão Apesar de ter a ajuda do meu pai E assim Enfim No decorrer do processo Dessa mudança toda Eu passei um aperto muito grande financeiro Não tive dinheiro pra pagar o domínio do meu blog Que é muito barato por sinal, né? 70 Menos de 100 reais Mas eu realmente não tive dinheiro Cortaram a energia da minha casa Cortaram a internet Passei um aperto muito grande Mas coisas que a gente passa na vida E Deus é bom Vai nos abençoando Vai nos ajudando e tirando de todas essas situações Saí, né? Estou saindo dessa situação E dentro disso tudo Eu acabei perdendo prazo pro domínio E tive vergonha de pedir emprestado Tive vergonha de comentar isso aqui no canal Pra pensar Ah, Kaique tá fazendo isso Porque quer ganhar dinheiro Dada, dada Eu já fiz vaquinha, essas coisas E é uma coisa que realmente Eu não quero fazer mais nesse canal É isso, né? Não tô dizendo que não vou Mas não quero fazer Pretendo não precisar fazer E dentro disso Eu acabei perdendo o domínio do blog Que era amigosdarússia.com Aí tive que comprar outro domínio Consegui comprar Só que não posso mais comprar o mesmo Pra comprar um domínio Quando você perde Ele fica muito caro Às vezes 4 mil reais Enfim Um dinheiro que eu não tenho E não vou ter tão cedo Pelo jeito, né? Não sei Então Eu decidi mudar Colocar Amigodarússia.com E dentro disso Acabei gostando dessa vibe E um amigo meu disse Kaique, hoje em dia Os blogs estão pegando Essa coisa mais pessoal Tal Então Tá legal Tá legal esse nome Fica assim Aí decidi Já que eu peguei E mudei o nome do blog Colocar o nome aqui também Amigo da Rússia Porque eu sou um amigo da Rússia E que me comunico Com outros amigos da Rússia O nosso trabalho vai ser o mesmo As nossas ideias Vão ser as mesmas Mas Eu vou tentar fazer Uma proposta esse ano Ainda mais intimista Dentro dessa proposta intimista Eu tô com temas Pra falar sobre cidades da Rússia Aproveitar a Copa Aí pra criar conteúdo novo Tô entrando em contato Com pessoas Pra fazer parceria também Entrevistas E coisas do tipo E quero ver vocês por aqui Então Dá uma olhada no blog lá Por favor Compartilha Pra gente ter Também Crescendo os acessos nele Que é Amigo da Rússia.com Outra coisa também Que eu tô voltando A usar o Instagram E eu tenho O meu Instagram pessoal Que é o I.M.Kaik Júnior E tem o Instagram daqui Que é Amigo da Rússia Então dá uma olhada Lá no Instagram também Dá um like nas fotos Se inscreve Se você não tá Segue lá E vamos crescer Essa comunidade Porque esse ano É o ano da Copa Na Rússia, gente E Copa na Rússia Significa Visibilidade ao país E mais brasileiros Vão ouvir falar desse país Vão ouvir falar bem E vai ouvir falar muito mal também Porque sempre que a Copa E a Copa é num país Que é polêmica As pessoas falam Procuram temas E vão procurar falar mal Então quem ama o país E quer falar bem E quer propagar Amizade Entre o Brasil e a Rússia Vai o que? Vai propagar O que há de bom E nós, amigos da Rússia Fazemos isso Então vamos lá Junta comigo Vamos correndo Tô de volta aqui Muito feliz De estar com vocês E vou tentar gravar Pelo menos Um vídeo por semana Não quero deixar faltar Mas eu pretendo gravar mais Porém não vou permitir gravar mais E é isso Um beijão Muito obrigado Um beijão Muito obrigado Até a próxima Até a próxima Tchau